A presidência solicita a senhora deputada e os senhores deputados que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos tendo para primeiro do artigo 100 do regimento interno, dispensa de toda a ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão a deliberar sobre os desdobramentos das reuniões da Assembleia Fiscaliza, em que nesta comissão participou e, em audiência pública, debateram o projeto de lei 443 de 2019, que dispõe sobre a regulação das sanções aplicáveis aos gestores municipais, em razão da excepcional situação de atraso de repassos orçamentais previsto no artigo 158, parágrafo 3º e 4º da Constituição da República, bem como da Lei nº 11.494, de 2007, durante o período compreendido entre 2016 e 2019. A presidência informa o recebimento da correspondência, da seguinte correspondência, ofício do senhor Carlos Alberto Pavão Alvim, chefe de gabinete da presidência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, agradecendo o convite para esta audiência e indicando como seu apresentante, o senhor Pedro Henrique Magalhães Azevedo, analista de controle externo do tribunal. Passa-se a terceira fada do dia e compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. A presidência informa que os requerimentos decorrentes das reuniões da Assembleia Fiscalista serão apreciados nesta fase. Sobre a mesa, requerimento 2.722, 2019, da senhora deputada Beatriz Serqueira. Requer, seja encaminhado ao secretarista de planejamento de gestão um pedido de providências para que seja instalada a mesa permanente de negociações sindicais, para negociação das demandas trabalhistas dos servidores públicos estaduais, por meio de suas entidades representativas. Esse aqui está no relatório, não é? É, o relatório, na verdade, só faz o encaminhamento, mas eu queria te pedir um minutinho, doutor, que a gente conferir bastante o texto. Suspenda a apresentação por um minuto. Só conferir aqui. O deputado João Magalhães, requer, seja encaminhado ao secretarista de planejamento de gestão, pedindo informações sobre a situação econômica e financeira da MGS, Minas Gerais Administração e Serviços SA, o número de empregados públicos emitidos pela atual gestão e a projetos de novos desligamentos. Em votação, requerimento. Senhoras e senhores deputados e senhores deputados, que eu aprovo, e eu deixo como se encontro. Aprovado. Só gostaria de ressaltar e esclarecer que esses requerimentos são oriundos ainda das reuniões conjuntas da Assembleia Fiscaliza. Requerimento. Autoria, deputado João Magalhães. Requer seja encaminhado ao secretarista de planejamento de gestão um pedido de providências para que as atividades da mesa de diálogo para mediação de conflitos fundiários sejam retomadas o mais breve possível. Em votação, requerimento. Senhores deputados e senhores deputados, que eu aprovo, ministro, como se encontram. Aprovado. Requerimento. Também, doutor e deputado João Magalhães. Requer seja encaminhado ao secretarista de planejamento de gestão um pedido de providências para que não sejam interrompidos até a realização do concurso público para o provimento de cargo de professor e técnico administrativo as atividades de pesquisa, ensino e extensão realizadas pela UEMG. Em votação, requerimento. Senhores deputados e senhores deputados, que eu aprovo. Ministro, como se encontram. Aprovado. Requerimento. Também, doutor e deputado João Magalhães. Requer seja encaminhado ao secretarista de planejamento de gestão um pedido de providências para que seja enviado a esta casa para acompanhamento o cronograma de pagamento de benefícios aos filhos rancenianos. Em votação, requerimento. Senhores deputados e senhores deputados, que eu aprovo. Ministro, como se encontram. Aprovado. Requerimento de doutor e deputado João Magalhães. Requer seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Saúde para debater as propostas do governo estadual para a manutenção de prestação de assistência à saúde dos servidores estaduais pelo IPZENG. Em votação, requerimento. Senhores deputados e senhores deputados, que eu aprovo. Ministro, como se encontram. Aprovado. Requerimento de doutor e deputada Beatriz Serqueira. Requer seja encaminhado ao secretário de Estado de planejamento de gestão um pedido de providências para rever a política de demissão dos trabalhadores, a reabertura das unidades postuais e para promover a realocação dos trabalhadores. Em votação, requerimento. Senhores deputados e senhores deputados, que eu aprovo. Ministro, como se encontram. Aprovado. Requerimento de doutor e deputada Beatriz Serqueira. Requer seja encaminhado ao secretário estadual de planejamento e gestão o senhor Otto Alexandre Levy Reis, pedido esclarecimento sobre as medidas de resolução estrutural da situação fiscal e tributária do Estado, considerando que o regime de recuperação fiscal constitui medida temporária de enfrentamento das dificuldades de curtíssimo prazo e, ao mesmo tempo, exige a renúncia a processo de disputa tributária com a União, o que inclui a reivindicação de acerto de contas sobre a Lei Candir, barra, emenda constitucional número 42. Em votação, requerimento. Senhores deputados e senhores deputados, que eu aprovo. Ministro, como se encontram. Aprovado. Requerimento. Deputada Beatriz Serqueira. Requer seja encaminhado ao secretário de Estado de planejamento e gestão um pedido de providências para que seja instalada a Mesa Permanente de Negociações Sindicais para a negociação das demandas trabalhistas dos servidores públicos estaduais por meio de suas entidades representativas. Em votação, requerimento. Senhores deputados e senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado João Magalhães. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de planejamento e gestão um pedido de providências para que sejam aperfeiçoados os mecanismos de acompanhamento das emendas parlamentares e o orçamento, informando qual poderia ser a contribuição da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para esse processo. Em votação, requerimento. Senhores deputados e senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Eu quero um puro. Requerimento do deputado João Magalhães. Seja encaminhado à Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, pedido informações sobre qual será a destinação que o governo pretende dar aos recursos arrecadados com eventuais privatizações de ativos do Estado. Em votação, requerimento. Senhores deputados e senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado João Magalhães. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de governo, pedido de providências para que adote medidas que intensifiquem a presença do Estado, no que diz respeito à prestação de serviços públicos essenciais em regiões afetadas pelo rompimento de barragens, disponibilizando ações de apoio específicos a tais municípios. Em votação, requerimento. Os senhores deputados e senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Beatriz Sequeira. Requer seja realizada a audiência pública dessa comissão para discutir o regiões, regime de recuperação fiscal, por meio de compreensão da legislação, da experiência do Estado do Rio de Janeiro e da perspectiva do governo do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os senhores deputados e senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Beatriz Sequeira. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de planejamento de gestão, doutor Otto Alexandre Levi Reis, pedido de apresentação, de avaliação ou diagnóstico sobre a estrutura tributária do Estado, em particular, no que dizemos, respeito à distribuição da carga tributária sobre os contribuintes, considerando sua capacidade contributiva. Diagnóstico ou avaliação, que embasa a decisão do governo estadual de não alterá-la. Em votação, requerimento. Os senhores deputados e senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento. De autoria, deputada Beatriz Sequeira. Requer seja encaminhado ao secretário estadual de governo, senhor custódio Matos, pedido de detalhamento das informações acerca da prestação, da pretensão do Estado em relação aos efeitos da lei Candir, barra, emenda constitucional número 42, sobre as finanças estaduais, isto é, sobre o crédito acumulado de Minas Gerais, diante da União, sobre a revogação da emenda constitucional 42 e a oneração das exportações, e sobre a tributação alternativa de commodities exportadas, tanto de produtos não renováveis como minérios, quanto renováveis, a exemplo de produtos de origem vegetal ou animal. Em votação, requerimento, senhores deputados, senhora deputada, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento, 2.732, de 2019, do senhor deputado Cristiano Silveira. Requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda, pedindo informações sobre a política de isenções, desonerações e benefícios fiscais praticada pelo Estado de Minas Gerais, fornecendo informações acerca dos critérios adotados, as normas internas da Secretaria nesse sentido, e os dados sobre os benefícios atualmente concedidos, beneficiários, valores e duração. Em votação, requerimento, senhores deputados, senhora deputada, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento, 2.728, de 2019, de autoria, deputada Beatriz Serqueira. Requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Governo, seu custódio Matos, pedido de detalhamento das informações sobre a organização do processo de elaboração do Plano Plurianual de Ação Governamental 2020-2023, PPAG 2020-2023, inclusive com seu cronograma e a forma de participação popular na elaboração do dito plano. Em votação, requerimento, senhores deputados, senhora deputada, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento, 2.635, de autoria, deputada Beatriz Serqueira. Requer seja encaminhado, requer seja realizada a audiência pública de convidados para debater as alterações do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, COPAS. Em votação, requerimento, senhores deputados, senhora deputada, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento, 2.700, de 2019, de autoria, deputado Raul Belém. Requer seja realizada a audiência pública no município de Frutal para debater a destinação do patrimônio móvel e imóvel da Fundação Hidroex, uma vez que passasse aproximadamente três anos da Lei nº 22.291, de 19 de setembro de 2016, o passivo patrimonial vem sendo depredado e degradado pela falta de uso. Em votação, requerimento, os senhores deputados, senhora deputada, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Esse é o quê? O Raul pediu para votar. Ah, é o Raul. Requerimento, de autoria, deputado Raul Belém. O deputado que se subscreve aqui na vossa segunda, temos o artigo 100, parágrafo 9, com comitante com o artigo 133, parágrafo do atendimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado para planejamento e gestão, pede informações sobre, um, a relação entre a organização da sociedade civil OSC, Detor Brasil e o Estado, o motivo pelo qual as empresas privadas, tais como Gol, Linhas Aéreas e o Banco Itaú, entre outros, são apoiadores da referida OSC, e se houve influência dos apoiadores institucionais na indicação de profissionais para cargos de administração pública estadual. Três, como se deu a seleção e a contratação da Vetor Brasil, a fim de realizar processos seletivos para indicação de profissionais para cargos de administração pública estadual. Quatro, quantos profissionais foram indicados pela administração da OSC para ocupar cargos na administração pública estadual? Quais foram os cargos objeto de indicação e quais foram os profissionais indicados? Esse requerimento foi apresentado agora, só será liberado se tiver a concordância de todos os deputados. Havendo concordância, eu coloco em votação. Os senhores deputados, os senhores deputados, que eu aprovo, mas eles como se encontram. Aprovado. Agora os relatórios, né? Vamos começar a audiência pública. A presidência passa a ler os relatórios contentes e propostas aprovadas como desdobramentos das reuniões realizadas por meio da Assembleia Fiscaliza, em que essa comissão participou. Relatório de audiências de convidados, Comissão de Administração Pública, local, data de realização, auditório da Assembleia, desde a Ativa de Estado de Minas Gerais, 12 de 6 de 19h às 9h, das finalidades da reunião, prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Planejamento e Gestão, CEPLAG, relativos ao primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Três, recomendações e entendimento ao artigo 9 de liberação, número 2.705, 3 do quadrimestre de 2019. Apresentamos as recomendações decorrentes da reunião na forma dos requerimentos em anexo. Relatório de audiências de convidados, Comissão de Administração Pública, auditório da Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais, 10 de 6 de 2019, às 9h, prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Governo, CGOV, relativamente ao primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Em atendimento ao artigo 9 da Deliberação 2.705, de 23 do quadrimestre de 2019, apresentamos as recomendações decorrentes da reunião na forma dos requerimentos anexos. Esclareço que os presentes relatórios serão anexados ao relato do presidente da reunião do Assembleia Fiscaliza, que, por sua vez, será encaminhado à mesa da Assembleia. Indago aos senhores parlamentares e à senhora parlamentar se tem alguma consideração a fazer. A presidência, no sistema da liberação 2.705, de 2019, considera os relatórios aprovados. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de abater o projeto de lei 443 de 2019, que dispõe sobre a regulação das sanções aplicáveis aos gestores municipais, em razão da excepcional situação de atraso dos repassos orçamentários previsto no artigo 158, parágrafo 3º e 4º da Constituição da República, bem como na Lei nº 11.494, de 2007, durante o período compreendido entre 2016 e 2019. A presidência agradece e registra a presença dos seguintes convidados. Contou certinho já? Já, candidato. Pode ler por aqui, o que é que está mais completo. Sr. Daniel de Carvalho Guimarães, procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, representando Elke Andrade Soares de Moura Silva, procuradora-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas de Minas Gerais. Sr. Eurico Bittencourt Neto, professor da UFMG e ex-presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo. Ideraldo Henrique Silva, prefeito municipal de Boa Esperança, representando Juvan Rezende Araújo Lacerda, presidente da AMM, prefeito municipal de Moema. Sr. Pedro Henrique Magalhães Azevedo, analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, representando Carlos Alberto Pavão Alvim, chefe de gabinete da presidência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Luciano de Araújo Ferraz, advogado e professor da UFMG. Flávio Bozon Gamboj, advogado da AMM, comissão da OAB Federal e da seccional de Minas Gerais. Luísa Maria Lima Menezes, prefeita municipal de Nepomuceno. E o Ederson Advincula Siqueira, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão Minas Gerais. Sr. Pedro Henrique Magalhães Azevedo, analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, representando Carlos Alberto Pavão. Eu já vi mencionado. Pela ordem, presidente. Tenho a vossa excelência a palavra pela ordem. Quero cumprimentar cada convidado, convidada dessa audiência pública, cumprimentar o autor do requerimento, o deputado repórter Rafael Martins, e ao cumprimentá-los desejar, deputado, bons trabalhos. Eu tenho compromissos em outra comissão na tarde de hoje, mas felicitar pela iniciativa e, novamente, cumprimentar a cada deputado que nos honra com a presença aqui nessa audiência pública. Obrigado, deputada. Primeiramente, passa a palavra o deputado repórter Rafael Martins, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Muito boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero dizer que é motivo de muita satisfação e o cumprimento de um dos compromissos que nós fizemos ainda em nossa campanha, de defender a causa municipalista. Então, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Vejo aqui na mesa amigos, amigas, muito obrigado pela presença e o intuito dessa audiência pública, da importância da participação de cada um dos atores envolvidos nesse processo, prefeituras, órgãos de fiscalização e controle, o nosso judiciário, para que nós possamos aprimorar, aperfeiçoar esse projeto, que é um projeto que nasceu com a participação de vários prefeitos, advogados, para que nós possamos dar o respaldo necessário aos nossos administradores municipais, que entre 2016 e 2019 foram covardemente alijados do processo e esse confisco, que é uma prática abominável, o confisco que os prefeitos sofreram ao longo desse período, uma prática abominável e nós precisamos respaldar os administradores de forma legal, para que nós possamos dar tranquilidade para os nossos administradores e administradores nos nossos 853 municípios. Então, agradeço aos colegas deputados pelo espaço, pela oportunidade e quero aqui também citar, sei que já foram citados aqui os presentes, Daniel de Carvalho Guimarães, procurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, representando Elke Andrade Soares de Moura Silva, procuradora-geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, leve o nosso abraço também. Eurico Bittencourt Neto, professor da UFMG, ex-presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo. O Ideraldo Henrique Silva, prefeito, conhece de perto a dificuldade dos nossos administradores, da Prefeitura Municipal de Boa Esperança, representando aqui o presidente da Associação Mineira de Municípios, Juvan Lacerda, que é prefeito de Moema, Pedro Henrique Magalhães Azevedo, analista de controle externo do Tribunal de Contas, Luciano de Araújo Ferraz, advogado e professor da UFMG, Flávio Bozon Gamboge, advogado também da MM, a Isa, Luísa Maria Lima Menezes, prefeita de Nepomuceno, e o Ederson Advíncula Siqueira, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, Sessão Minas Gerais. Quem eu agradeço muito, me honra muito com a presença. Gostaria de passar a palavra ao deputado João Magalhães, para que, se ele tiver alguma consideração para fazer com relação à audiência pública, tenha a oportunidade também de ter a palavra nesta tarde. Obrigado, deputado. Mas, neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que eles porão de até 10 minutos prorrogáveis para as suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. Solicito aos interessados em fazer uso da palavra que se inscreva junto à assessoria desta comissão. Cada inscrito disporá de até 3 minutos para a sua intervenção. Concedo a palavra, inicialmente, ao senhor Daniel de Carvalho Guimarães, procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, representando a doutora Elke Andrade Soares de Moura Silva, procuradora-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Tenho a vossa excelência para a palavra. Senhor presidente, uma satisfação retornar a esta casa. Obrigado pelo convite. Gostaria de cumprimentar os deputados da Assembleia, nas pessoas de vossa excelência, deputado João Magalhães e o deputado repórter Rafael Martins. Parabéns pela iniciativa, deputado, de reunir pessoas envolvidas nas questões municipalistas de gestão pública, tanto os gestores quanto os controladores. E vejo aqui uma grande oportunidade para aprimorar o debate e trazer soluções, que é o nosso objetivo aqui. Trago também os cumprimentos da doutora Elke, que infelizmente não pôde comparecer, mas me felicitou com essa possibilidade de participação. Senhoras e senhores, cumprimento todos os convidados aqui presentes. Serei breve para deixar para os debates a parte mais interessante dos trabalhos. Mas, inicialmente, gostaria de destacar que a preocupação externada pelo autor do projeto de lei, deputado Rafael Martins, tem muito a ver com o advento da chamada LINDB, a nossa lei de introdução às normas de direito brasileiro, que foi renovada no ano passado e trouxe uma série de normas que visam orientar a atuação tanto dos gestores quanto dos controladores. interessante é que, no âmbito do Tribunal de Contas, deputado, algumas dessas normas já eram aplicadas, ainda que de forma assistemática. O Tribunal de Contas sempre foi um locus em que a questão municipalista, essa sensibilidade política dos problemas de gestão pública sempre foi mais acentuada, principalmente por conta da sua composição. Ali temos quatro integrantes indicados pela Assembleia Legislativa, não raros são deputados que já foram prefeitos, que já foram gestores e outras três indicações do governador de Estado. Então, dentro desse locus especial, que é o controle externo pelo Tribunal de Contas, é que atua o Ministério Público de Contas, o qual eu integro. E o Tribunal tem trazido, tem demonstrado essa sensibilidade em momentos de crise e não tem sido diferente em relação a essa crise que já se prolonga. Todos esses fatos que foram narrados aqui e foram pressupostos no projeto de lei, principalmente a ausência dos repasses na sua integralidade dos valores pertencentes aos municípios de ICMS e IPVA, pelo Estado de Minas Gerais. Inclusive, viraram um processo de auditoria provocado pela Associação Mineira dos Municípios no tribunal. Ainda pende de análise, até porque os próprios envolvidos, chamados acusados, estão em processo de defesa, já que o Tribunal de Contas deve respeitar o devido processo legal para que eles possam apresentar a sua versão dos fatos. Da parte do Ministério Público, deputado, não há nenhuma resistência em se considerar essas circunstâncias concretas na análise dos casos. Nós já fazemos isso. E já fazíamos isso desde antes da promulgação dessa norma. Claramente, a norma traz alguns benefícios, que é sistematizar como deve ser feita a interpretação, que tipo de circunstâncias devem ser consideradas, para que as análises dos casos concretos não fiquem movidas pela subjetividade e possam até comprometer a rigidez desses julgamentos. mas, principalmente, o locus adequado de aplicação dessa norma, eu acho que vai ser o locus em que isso vai acontecer de forma mais rica, é o próprio Tribunal de Contas e o controle externo. Porém, há também a necessidade de se perceber que muitas das normas que estão ali se voltam para os próprios gestores públicos. Eu costumava dizer, e já falei a vários gestores, principalmente prefeitos em início de mandato, em algumas reuniões para as quais fui convidado, e também pessoalmente, com cada um dentro dos procedimentos que nós presidimos no Ministério Público, sempre sugeri, sempre propus a todos os gestores que colocassem nos procedimentos, colocassem no papel as circunstâncias que o levaram a tomar aquela determinada decisão, ou a tomar aquele determinado caminho. Porque é importante o controlador se colocar no lugar do gestor, mas, para isso, ele deve conhecer as circunstâncias, e muitas vezes elas são desconhecidas. Então, eu sempre propus isso aos prefeitos, e isso faz parte até de uma questão de transparência, o prefeito, em todas as decisões que tomar sobre licitações, contratos, atos de admissão, contratações temporárias, eventual aplicação de uma verba da saúde em outra finalidade, por que está fazendo isso, é bom que fique registrado, para que, posteriormente, o controle externo possa, sim, verificar todo esse contexto. Claramente, o gestor poderá trazê-los em sua defesa, mas podemos até evitar problemas futuros. Então, nessa palavra inicial, presidente, eu queria primeiro demonstrar a total concordância do Ministério Público de Contas com os objetivos dessa nova lei de introdução. Sabemos da relevância da questão municipal, foi uma preocupação grande do Ministério Público de Contas todo esse controle, inclusive no balanço geral do Estado, nas contas de governo, quando fui procurador-geral, manifestei essa preocupação de forma intensa, principalmente em relação aos gastos com saúde e educação, que não foram tão priorizados como deveriam, mas entendi que era necessário permitir que o Estado encontrasse outro caminho. E assim também aconteceu com os municípios que ficaram à mercê da ausência de recursos do Estado e que foram captadas as receitas previstas na Constituição, que seriam destinadas aos municípios, mas que efetivamente não ingressaram em seus cofres por um ato dos gestores estaduais. Estamos sim abertos, deputado, a essas questões, sabemos da importância e entendo que nós do MPC, assim como o Corpo Técnico e os conselheiros do Tribunal de Contas, podem dar uma resposta muito positiva à sociedade e aos gestores públicos na análise dessas questões. Então, me coloco à disposição para eventuais perguntas, deputado, e coloco também à disposição o Ministério Público de Contas para eventuais futuras intervenções sobre quaisquer assuntos relacionados à gestão pública. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Na sequência, concedo a palavra ao doutor Eurico Bittencourt Neto, professor da UFMG e ex-presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo. Antes, porém, convido ao deputado Raul Belen a assumir a presidência do trabalho. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa audiência pública, que discute um tema muito relevante para os municípios de Minas Gerais. Cumprimentar o deputado repórter Rafael Martins pelo convite e pela iniciativa dessa discussão. Eu gostaria de dizer que concordo inteiramente com o doutor Daniel, quando ele coloca a importância da lei de introdução às normas do direito brasileiro, com a redação mais recente, que tenta estabelecer parâmetros de realidade na interpretação e na aplicação das normas, especialmente pelos órgãos de controle. E, em relação ao projeto de lei, tendo sido convidado na condição de professor da Faculdade de Direito da UFMG, me sinto compelido a fazer uma análise geral sobre a viabilidade dessas exposições que estão colocadas no projeto de lei. Em primeiro lugar, me parece que é de extrema relevância a iniciativa de trazer à tona essa discussão pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, porque essa situação da retenção dos repasses obrigatórios aos municípios me parece de uma gravidade inegável e trouxe impactos sociais e de gestão muito fortes aos municípios de Minas Gerais. E isso está, claro, colocado no projeto de lei, mas me parece que também nós devemos ter uma atenção especial à forma jurídica. Muitas vezes há mais de uma possibilidade de solucionar um problema e é preciso encontrar uma possibilidade que dê uma real segurança tanto aos órgãos de controle, mas especialmente às entidades controladas, nesse caso, os municípios. E vejo aqui algumas situações que podem ser já dúvida quanto à constitucionalidade em relação à competência da Assembleia Legislativa para disciplinar a formas de atuação dos tribunais de contas. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, uma decisão de 15 de maio deste ano, pouco mais de um mês, julgou em constitucional uma lei complementar do Estado do Rio de Janeiro, que disciplinava questões relativas à organização e ao funcionamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, tendo como fundamento principal para essa declaração de inconstitucionalidade a ausência de iniciativa parlamentar de lei que trata sobre funcionamento dos tribunais de contas. A iniciativa seria privativa do próprio Tribunal de Contas. Então, essa seria uma questão que eu acho que é importante ter em vista no aperfeiçoamento desse projeto. Uma segunda questão é a iniciativa da Assembleia Legislativa para legislar sobre a aplicação de sanções decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101. Nós sabemos que a competência para legislar sobre direito financeiro é concorrente, sendo a competência da União para estabelecer normas gerais, que a Lei Complementar 101 estabelece. Então, isso poderia gerar também uma discussão formal sobre a aplicação futura dessa lei. Mas, de toda forma, me parece que uma solução possível e, a meu ver, juridicamente segura já foi adiantada, de certa forma, pelo doutor Daniel, que é aplicar o artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que está citado aqui na exposição de motivos do próprio anteprojeto. O artigo 22, me permitam ler rapidamente, diz que, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. E, no seu parágrafo primeiro, em decisão sobre a regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto limitado ou condicionado à ação do agente. Me parece que é exatamente o caso. Então, me parece que, especialmente no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, esse dispositivo é um fundamento central para que essa situação, como diz aqui o projeto de lei, situação de excepcionalidade no descumprimento de determinadas normas legais, como teto de gastos com o pessoal, aplicação de recursos mínimos em saúde e educação, não pudessem gerar para os gestores as sanções que a lei estabelece. Essa lei de introdução às normas do direito brasileiro é uma lei de aplicação obrigatória para todos os aplicadores da lei e me parece que o seu destinatário principal é o intérprete e o aplicador da lei. E, nesse caso, me parece que uma ação dos municípios, junto ao Tribunal de Contas do Estado, especialmente que demonstre, do seu ponto de vista formal, do seu ponto de vista contábil, o impacto da retenção dos recursos no descumprimento desses índices, me parece que é fundamento jurídico suficiente para afastar essas punições. Me parece que há uma vinculação aqui do Tribunal de Contas necessária a esse dispositivo. Então, eu gostaria apenas de fazer essas explanações iniciais e fico à disposição para qualquer esclarecimento posterior. Muito obrigado. Agradeço a participação do doutor Eurico. Quero aproveitar para citar também aqui a presença do deputado Zé Reis, participando conosco também nesta tarde da audiência pública. Agradecer a presença do deputado Raul Belém, que também nos honra muito com a presença. Antes de continuar aqui da sequência, eu gostaria de dizer aos convidados desta tarde que, após as explanações, nós vamos abrir para a participação de quem queira fazer uso da palavra. É só sinalizar para a nossa assessoria que nós vamos fazer aqui uma listagem dos nossos participantes também que estão acompanhando nesta tarde esta audiência pública. Passo agora a palavra ao senhor Pedro Henrique Magalhães Azevedo, analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, representando o Carlos Alberto Pavan, chefe de gabinete da presidência do Tribunal de Contas do Estado. Muito obrigado, senhor deputado, caros deputados, caros professores, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, demais representantes presentes nesta audiência pública. É uma enorme satisfação para o Tribunal de Contas estar presente mais uma vez aqui na Assembleia Legislativa, afinal, compartilhamos a nossa função de controle com esse Poder Legislativo e, num espaço aberto e dialético, fica muito mais fácil a interação entre os demais controladores. Senhores, a minha exposição também será breve e, apenas a título introdutório, eu gostaria de salientar que a iniciativa do projeto de lei, de fato, ela é extremamente bem-vinda, principalmente diante do cenário crítico vivido pelo Estado e também pelos municípios nos últimos anos. O Estado de Minas Gerais, de uma forma talvez única, ele fez constar na Constituição Estadual que as atividades de controle externo, de forma mais específica, as inspeções, elas terão caráter tanto fiscalizatório como também orientador. Isso está previsto no artigo 180, parágrafo 1º da Constituição do Estado, o que revela, talvez, de forma única entre os entes da Federação, de forma expressa, melhor dizendo, o caráter pedagógico orientador dos tribunais de contas. E, sob essa vertente, eu farei minha explanação em dois momentos. Quanto à dimensão fiscalizadora do Tribunal de Contas, de fato, como já adiantado pelo doutor Daniel e também pelo professor Eurico, o tribunal não pode abrir mão da aplicação de normas de finanças públicas. E aqui cito, de forma especial, tanto a Constituição Federal, no que diz respeito aos índices mínimos de educação e saúde, como também a LRF e a Lei 10.028, no que diz respeito às infrações administrativas por descumprimento do limite máximo de gastos com o pessoal. Quanto a esse ponto, de forma mais específica, e aqui endossando as palavras do professor Eurico, o projeto de lei, embora trate de uma situação extremamente crítica e que deve despertar a atenção dos demais controladores, pode suscitar alguns aspectos polêmicos na sua aplicação nos casos concretos. E esses aspectos polêmicos podem vir a gerar, de certa forma, conflitos interpretativos e, também, no futuro próximo, até mesmo agravar situações de crise fiscal, não apenas no Estado, mas também nos municípios. Ainda assim, e aí já partindo para um aspecto, para a dimensão orientadora do Tribunal de Contas, é importante salientar que, em momento algum, o tribunal ficou inerte ou omisso e nem deixou de considerar as circunstâncias concretas vividas pelos gestores públicos quando a apreciação de casos concretos. Eu vou citar, de forma mais específica, duas representações que tramitam hoje no tribunal, proposta uma pela AMM, justamente questionando o atraso nos repasses do IPVA e do ICMS também. E outros três movimentos que o Tribunal de Contas já fez nos últimos anos, também revelam essa sensibilidade que o órgão de controle externo mineiro possui em relação à grave situação vivida pelos municípios. Em primeiro lugar, eu cito a consulta 1.047.710, que também está tratada, também está prevista aqui na exposição de motivos do projeto de lei, que aborda justamente a utilização dos recursos do Fundeb pelos gestores municipais. No âmbito dessa consulta, o tribunal, de forma excepcional, admitiu que, após o recebimento das verbas em atraso do Fundeb, os municípios possam utilizá-la na qualidade de recursos livres. Ou seja, de forma excepcional, o tribunal permitiu essa utilização desvinculada dos recursos originários do Fundeb, que não foram repassados. Mas não só essa consulta. Mais recentemente, no âmbito da consulta 8.838.498, apresentada pelo prefeito de Ingaí, o tribunal também prorrogou o prazo quanto ao cômputo, de forma diferenciada, dos gastos com profissionais de programas, por exemplo, como o PSF. Essa consulta que teria aplicação imediata o seu parecer, ela foi postergada para o ano de 2021, também revelando, mais uma vez, a sensibilidade do órgão de controle externo com a grave situação vivida pelos municípios. Finalmente, também no âmbito desse papel pedagógico orientador do Tribunal de Contas, temos, de uma forma mais enfática nessa nova gestão do tribunal, o chamado Projeto Receitas, que estimula os municípios a arrecadarem receitas próprias. E, no âmbito desse projeto, de uma forma mais específica, o tribunal, na qualidade de parceiro dos municípios, ele estimula não apenas o desenvolvimento de uma dimensão tributária na gestão municipal, como também celebra termos de ajustamento de gestão próprios para que os municípios se comprometam a desenvolver a sua base tributária. Aqui cito como exemplo os municípios de Augusto de Lima, Porteirinha, Congonhas, Itaú de Minas, Três Corações e Presidente Olegário. Todos esses casos revelam como a base tributária, a base de receitas próprias dos municípios, se desenvolveu após esse diálogo com o Tribunal de Contas. E aí não de uma forma impositiva ou coercitiva, mas de uma forma dialogada e participativa com os gestores municipais. Eu não poderia deixar de salientar também que, no final de 2018, houve a publicação de uma lei complementar que veio alterar a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, trazendo uma outra situação de alívio para os municípios. A lei complementar nº 164, de 2018, ela fez inserir o parágrafo 5º e o parágrafo 6º no artigo 23 da LRF e, de forma específica, ela reconheceu a situação de penúria de alguns municípios que vinham tendo repasses referentes tanto ao Fundo de Participação dos Municípios quanto aos royalties sendo diminuídos, esses recursos deixavam de entrar. E a LRF, a Lei Complementar nº 164, de 2018, de forma mais específica, ao alterar a LRF, falou que as sanções, no que diz respeito ao descumprimento do índice máximo de pessoal, poderia deixar de ser aplicada no caso de uma queda real da receita abaixo de 10% no que diz respeito ao quadrimestre do exercício financeiro anterior. Então, todo esse conjunto normativo associado, obviamente, à Lei nº 3.655, que veio alterar a Lei de Introduções às Normas do Direito Brasileiro, trazem para o Tribunal de Contas, mas de forma mais específica para os municípios, uma situação de sensibilidade do órgão de controle com a situação crítica vivida pela maioria dos municípios. Nós não estamos de olhos fechados, nós não estamos omissos, pelo contrário, o Tribunal de Contas está aplicando, já nos casos concretos, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e também correndo atrás dos municípios, recebendo de portas abertas para que casos concretos, situações de dificuldade, sejam tratadas com todo o respeito que devem ter, mas também com toda cautela, para evitar tanto uma crise fiscal futura, como também para não penalizar os gestores por atos que eles não deram causa. Senhor presidente, senhor deputado, de início são essas as minhas considerações, eu mais uma vez agradeço o convite formulado ao Tribunal de Contas, é uma grande satisfação para a gente estar presente nessa audiência. Obrigado. Agradecemos a participação do senhor Pedro, eu passo agora a palavra ao senhor Ideraldo Henrique Silva, prefeito, prefeito municipal de Boa Esperança, representando Juvan Lacerda, presidente da Associação Mineira de Municípios e prefeito municipal de Moema. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, nobre deputado, aqui estou representando o nosso digníssimo presidente e quero enaltecer e dizer da sua sensibilidade por ter colocado esse projeto de lei nesta casa que representa o povo mineiro. Essa sensibilidade se faz necessária, porque passamos por um momento muito difícil, o deputado, o nobre deputado José Reis sabe muito bem disso, que até pouco tempo atrás era prefeito, nós passamos e estamos passando por um momento dificílimo na administração pública. E essa sensibilidade desta casa na sua pessoa, deputado repórter Rafael Martins, é importantíssima e eu percebo aqui nos membros participantes dessa audiência pública a sensibilidade neles também, nos órgãos, tanto do Tribunal de Contas, na pessoa do doutor Pedro, do Ministério Público e Tribunal de Contas, do doutor Daniel, até o nobre professor da UFMG, doutor Eurico, mas temos que achar realmente a legalidade, temos que ter a legalidade para colocarmos isso em prática. Mas é importantíssimo, passamos e estamos passando em um momento dificílimo. Eu, em especial, tenho conseguido cumprir com os investimentos em saúde e educação até acima do que fala a Constituição. Porém, o que está dificultando maior hoje é o índice de folha. E isso é uma dificuldade enorme, porque nós perdemos mais de 10% da receita anual e só iremos recebê-las a partir de janeiro de 2020. Então, neste momento, 2016, 2017, 2018, estamos pedindo aqui, esse movimento municipalista, AMM, que todos nós estejamos imbuídos desse propósito para passar esse momento difícil. Mas também enalteço a preocupação do doutor Pedro o não relaxamento das leis para que nós não tenhamos e nem passamos por uma flexibilidade jurídica e até de fiscal em nossos municípios e no nosso Estado. Entendemos perfeitamente, sabemos da dificuldade, mas precisamos muito que essa Casa passe esse projeto, que a CCJ aprove e que nós possamos poder, podermos defender e usar de maneira correta dentro da legalidade todas as nossas possibilidades. Este é só o dizer que eu tenho. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação, senhor Hideraldo. Aproveito para citar aqui também a presença do senhor Paulo Almeida, prefeito de Campos Altos. Muito obrigado pela presença. Convidar o senhor para participar conosco aqui também da mesa. Enquanto o senhor Paulo Almeida se encaminha aqui para participar conosco, eu convido Luísa Maria Lima Menezes, prefeita de Nepomuceno, para fazer uso da palavra. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, deputado. Repórter Rafael Martins, deputado Zé Reis, todos aqui convidados dessa mesa. Foi muito bom poder ouvi-los a cada lado. Boa tarde, Paulo, companheiro prefeito, sofredor também. E é um alento para nós, deputado, saber que a Assembleia Legislativa está olhando para os prefeitos. Nós, como todos sabem, dentre os entes federativos, é o que mais trabalha, é o que tem contato com o povo, é o que faz a prestação de serviços ao povo e é o que menos recebe. Isso é uma injustiça do pacto federativo, uma injustiça realmente de nossas leis, mas que nós sofremos imensamente e estamos sofrendo um reflexo disso. Então, para nós, é um alento muito grande saber que a Assembleia está preocupada, que o Tribunal de Contas está preocupado e que temos, graças a Deus, grandes estudiosos desse assunto para poder achar a solução, porque realmente nós não podemos, como diz, pagar o pacto. A gente foi duramente penalizado, nós fomos aí covardemente penalizados e fica injusto realmente a gente pagar uma conta que não é nossa e, consequentemente, o próprio povo é que sente lá na ponta. Então, obrigado, deputado, por essa iniciativa do senhor e que a gente possa realmente achar o caminho para que nós possamos ser penalizados e também injustamente, porque todos nós sofremos muito e eu garanto que cada um de nós, os 853 municípios, fizemos de tudo. Nós operamos verdadeiros milagres para tentar colocar em dias nossos índices sem prejudicar nossa população. Então, obrigado, senhores. Obrigado pela participação. Senhora Luísa Maria Lima Menezes, prefeita de Nepomuceno, passo a palavra, aproveitar que nós estamos ouvindo os prefeitos, passo a palavra, então, ao prefeito de Campos Altos, o senhor Paulo Almeida. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, senhor presidente dessa comissão e teve essa iniciativa em defender os municípios, agradeço a atenção de todos aqui, em especial dos deputados, dos demais deputados, dos colegas, diretores da AMM e dos estudiosos. E só quero, para não ser repetitivo, endossar as palavras dos colegas aí, prefeitos, que nós fomos, reforçando, o que a nossa colega prefeita acabou de dizer, não podemos pagar uma conta que não é nossa. Então, a gente foi já muito prejudicados, então, a gente quer agradecer e pedir que continue nesse estudo aí, esse trabalho, também, lembrando as palavras do Ederaldo, não é o relaxamento total, a gente não quer isso, mas que sejam, como já estão sendo, sensíveis aos nossos problemas, dos municípios. E só reforçando essa questão que não é justo a gente responder para os nossos atos, omissões, se a gente foi omisso, cometeu alguma inflação, devemos ser penalizados, sim. Mas ser penalizado por uma falha que partiu do governo do Estado não é justo. Então, eu quero mais é reforçar o agradecimento e que continuem olhando por nós, que lá que as coisas acontecem, a gente sempre diz, e lá que as pessoas nascem nos municípios, o Estado é abstrato, a união está mais distante ainda do povo, quem está lidando com os problemas dos munícipes somos nós. Então, lá que as pessoas nascem, adoecem, estudam, e morrem também, então, quer dizer, a gente estamos muito preocupados, todos nós, e queremos sim, estamos cumprindo, como o Deraldo falou, graças a Deus, Campos Alves, apesar de toda essa dificuldade aí, estamos sim adplentes, graças a Deus, em nosso esforço, conseguimos atingir, cumprindo todas as metas, mas com muita dificuldade. Então, a gente tem que fazer um esforço redobrado para tentar resolver esse problema que não fomos nós que causamos. Foi sim o Estado de Minas, na pessoa do governador e sua assessoria que causou esse problema e sobrou para nós respondermos por isso aí, junto com os munícipes. Então, a gente quer agradecer a atenção de todos, como eu percebi aí, tanto do Tribunal de Contas, do professor, da UFMG, estão aí colaborando, contribuindo, então, que continue focados nessa situação para não cometer injustiça com os prefeitos e prefeitas, para a gente ter que responder por nossos atos e não por situações provocadas e contrárias à nossa vontade. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço pelas palavras, prefeito de Campos Altos, Paulo Almeida. Aproveito para citar também a presença de senhor Antônio Adonis Pereira, prefeito de Juatuba. Fique à vontade também, se o senhor quiser compor conosco a mesa. E dizer, aproveitando a fala do prefeito Paulo e dos demais prefeitos, que esse é um projeto de todos nós. Ele não pode ser encarado aqui na Assembleia como um projeto do deputado Rafael Martins, ele precisa ser um deputado, um projeto dos 77 deputados e com a participação de todos, por isso, a nossa alegria de poder contar com os companheiros também do Tribunal de Contas, dos órgãos de controle de modo geral. Passo a palavra, aproveitar que chegou aqui também, nós estamos na sequência dos prefeitos, ao prefeito Adonis, prefeito de Juatuba. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Queria cumprimentar a todos, dizer que eu realmente assumi a prefeitura a partir de ontem, porque o meu município teve uma eleição extemporânea, fui eleito dia 2 de junho e fui prefeito, 2009, 2012. E eu já entrei com um problema grave, porque na minha época eu trabalhei com o máximo 46% na Folha. E eu encontrei uma Folha com 56% e hoje já tive que tirar uns 80 comissionados da Folha e alguns secretários, são 10 secretarias, vou trabalhar só com três secretários, que vão ser interino das outras secretarias. realmente é uma situação muito complicada e eu recebi o convite para vir aqui hoje. Fiquei muito satisfeito, porque a gente já tem logo um primeiro contato, e a gente sabe do que está acontecendo nessa situação de repasses, coisas que aconteceram e que os municípios ficaram realmente numa situação difícil. E eu, o mais difícil ainda é que eu vou prestar conta numa prefeitura que teve três prefeitos no mesmo ano, eu sou o terceiro agora. e com 56% na Folha. Então é isso que eu vou ter que conversar depois com os companheiros nossos da M&M, provavelmente a partir da semana que vem. Vou ter que talvez caminhar um ofício para o Tribunal de Contas também, já falando da situação que a gente está encontrando no município, porque eu sei que a responsabilidade é minha daqui para a frente, não posso fugir dela, confio eleito para isso. Mas também a gente tem que ter algumas informações para que a gente possa fazer a coisa realmente 100% certa. Muito obrigado. Obrigado pela participação. Passo agora a palavra, quero antes de passar a palavra, citar também a presença do deputado Carlos Pimenta, agradecer a presença dele aqui também. Passando a palavra agora ao advogado da Associação Mineira de Municípios, Flávio Gamboge. Seja bem-vindo, Flávio. A palavra está com o senhor. seletíssimo, senhor deputado jornalista Rafael Martins, agradeço sobretudo o convite para aqui estar presente, na pessoa de vossa excelência, já nominados todas as autoridades, professores e doutrinadores aqui presentes, na pessoa de vossa excelência, portanto, cumprimento todos aqui presentes, e agradeço sobretudo, deputado, a oportunidade de estar aqui queira debater um tema tão delicado, um tema que não pode, de forma alguma, ser esquecido, ser enterrado, ser, de alguma forma, tido como algo ordinário. O que se passou em Minas Gerais nos anos de 16 até janeiro desse ano, porque isso se repetiu em janeiro desse ano, é algo impensável em uma república que se propõe federativa de três níveis, como é a nossa república. Descumpriu-se o texto constitucional de forma literal e de forma absolutamente abusiva. Descumpriu-se normas federais e estaduais sobre a forma de repartição dos recursos tributários, que são apenas arrecadados pelo Estado de Minas Gerais, mas a eles não pertencem. E isso foi feito por três anos e, de alguma forma, tolerado. Em detrimento de quem? Em detrimento daquele que é o ente mais fraco da federação, que são dos municípios. E agora, então, portanto, resolvido o problema, tendo sido, com a sensibilidade dos atores envolvidos, celebrado um acordo histórico, nós vamos passar agora para a segunda parte do problema que se visa agora uma solução. E, obviamente, vou aqui a defender e a quem eu acredito que é a parte mais fraca do problema, que são os gestores municipais, mais propriamente ditos, os prefeitos. Qual é o problema que nós estamos diante? Existem normas que preveem a imposição de sanção decorrente da prática de determinadas condutas, no caso específico, por exemplo, que é o que diz o projeto de lei da autoria de V. Exª, estropolação de gasto de pessoal e não uma aplicação dos mínimos constitucionais em educação e saúde. É de se aplaudir, evidentemente, senhor deputado, aqui o discurso feito anteriormente acerca das alterações promovidas recentemente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com a introdução de normas de hermenêuticas do direito público, mais precisamente, a grosso modo, por assim dizer, de normas que venham dar algum controle ao controle. O que nós vivenciamos nos últimos anos é que o controle saiu do controle e passou a ser o controle por si só, passou a ser o cachorro, o rabo abanando o cachorro. É um controle que só existe, só se propõe para poder fazer cumprir as normas que ele se propõe, mas que em nada auxilia na melhoria, a nosso juízo, a melhoria da administração pública, data máxima vênia. É uma questão que nós tenhamos ouvido e a gente vivencia isso, e os prefeitos aqui presentes são testemunhas disso. A administração pública, e essas palavras do eminente relator do projeto que se convolou na Lei 13.655, a administração pública, já há algum tempo, ela não anda para frente, ela anda para o lado. Ninguém mais tem a coragem de colocar a caneta em cima de decisões, ninguém mais tem a coragem de ousar dentro da administração pública com medo do controle. E é isso que se propõe a lei de introdução à norma do direito brasileiro, com as alterações recentes. De alguma forma, tirar esse medo do gestor público na prática dos atos inerentes à administração, para permitir que a administração e que o país possa se desenvolver de alguma forma, sem, evidentemente, anistiar, ou melhor dizendo, passar a mão na cabeça daqueles que erram. Aqueles que erram, evidentemente, têm que ser punidos de forma muito firme, e isso não se questiona de nenhuma forma. Mas o problema é que nós estamos numa insegurança absoluta, numa zona cinzenta de insegurança, em que a conduta do gestor, ela dependeria de diversas circunstâncias depois, que não necessariamente da sua boa-fé no trato da coisa pública. o arcabouço normativo é complexo, as circunstâncias colocadas no caso concreto talvez não sejam firmes o suficiente, de alguma forma, então, que o controle, que o gestor, melhor dizendo, possa, porventura, não ser apenado por ter atuado, às vezes até errado, mas não por um ato de má-fé, uma corrupção, enfim. E eu acho que é isso que o projeto de vossa excelência vem aqui, de alguma forma, trazer, segurança jurídica. É evidente que, e eu assim espero, melhor dizendo, que quando do julgamento dos atos de gestão dos prefeitos, dos outros envolvidos na administração pública, que os órgãos de controle, e eu não falo só, evidentemente, do Tribunal de Contas, estou a falar das corregedorias, da atuação do Ministério Público, do Poder Judiciário, na análise do quase concreto, que eles cumpram aquilo que determinam os artigos 20 a 30 da Líndipe, esses novos artigos, mas, especialmente, nós falamos aqui do artigo 22, eu espero que isso seja feito, afinal, é uma norma em vigor, esperamos que seja cobrido. Mas será isso suficiente para, diante de um fato notório, foi ponderado aqui, de alguma forma, de que era necessário trazer as circunstâncias concretas no caso concreto, mas aqui nós estamos diante de um fato notório. Qual é o fato notório? O repasse das receitas tributárias dos municípios não foi feito na forma como manda a lei, ele foi feito com atraso ou não foi feito, sequer. Então, diante desse fato notório, faz-se necessário que, de alguma forma, os gestores sejam julgados individualmente ou, se, diante desse fato notório, possamos, na hora, assegurar o mínimo de segurança jurídica aos gestores municipais, pelo menos no que diz respeito ao período dos inconstitucionais e absurdos desfalques que foram feitos pelo governo do Estado. Daí porque que aplaudimos a iniciativa de Vossa Excelência, não apenas por manter o debate daquilo que foi ocorrido, mas por pretender dar o mínimo de segurança para os gestores. Imaginem só, cada um dos prefeitos que passaram, dos 853 prefeitos, fora aqueles que passaram temporariamente pelos municípios nesse período, serem obrigados a, por exemplo, constituir defesa para vir perante aos órgãos de controle para poder trazer aquilo que é óbvio, aquilo que é notório, aquilo que é do conhecimento de todos. Isso seria até uma forma de carecimento do sistema de controle e de absolutamente desnecessidade, já que todos sabemos que não foram eles que deram aso a eventual descumprimento das normas constitucionais de limite de gasto pessoal e não aplicação dos mínimos constitucionais em educação e saúde. Não foram eles que deram causa. A causa foi o desfalque praticado pelo governo do Estado de Minas Gerais nesse período. Daí, porque, então, em nome das seguranças jurídicas, senhor presidente, é que nós viemos aqui aplaudir a iniciativa e rogar à vossa excelência e aos deputados que, porventura, serão convocados a apreciar esse projeto de lei, que abracem esse projeto de lei em nome do municipalismo, em nome da segurança jurídica e, sobretudo, em nome do bom senso. Agradeço mais uma vez ao convite de vossa excelência. Obrigado pela participação, senhor Flávio. Passo agora a palavra ao Ederson Advincula Siqueira, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, Sessão Minas Gerais. Boa tarde também para o senhor. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui o deputado Rafael Martins, não só pela iniciativa do projeto de lei e, na pessoa dele, cumprimento todos os demais citados aqui nesse evento de hoje. Eu gostaria aqui de trazer breves palavras aqui, talvez adiantando mais as palavras do doutor Flávio, em dois aspectos. O primeiro de corresponsabilidade da situação a que chegaram os municípios e a segunda sobre a questão mais legal sobre um eventual vício de iniciativa até exposto pelo professor Eurico. Pois bem, a primeira questão que é a questão da corresponsabilidade. Quando começou a crise do Estado de Minas Gerais, em que o Estado começou a se apropriar dos recursos dos municípios, ou seja, compartilhando o caos do Estado, a Associação Mineira de Municípios, ela procurou todos os órgãos possíveis. Bateu aqui na Assembleia Legislativa, pouco foi feito. Bateu-se no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que elaborou um parecer espetacular de mais ou menos 100 laudas que aprofundou todo o estudo e que absolutamente nada foi feito. Não serve porque o somente não beleza. Prefeito, vocês têm toda razão. O pleito de vocês é justo e nada foi feito. O Ministério Público do Tribunal de Contas também, diante dessa situação, o que foi feito? As ações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que aprofundou demais o estudo, trazendo até elementos que nós sequer tínhamos conhecido, conhecimento, aprofundou de forma substancial. Mas a medida cautelar que poderia resolver a situação simplesmente foi negada. Deu-se razão aos municípios, mas nós estamos em uma situação complicada aqui de fiscal, não posso dar essa cautelar, que se desse, naquele momento, se o Tribunal de Contas tivesse dado lá atrás, a coisa não teria chegado aonde ela chegou. Nós fomos na Procuradoria da República lá em Brasília, estivemos lá em Brasília, a Procuradoria da República, que também nada foi feito. Nós tivemos no ministro Barroso também, que também estava com pedido liminar para resolver a situação e simplesmente nada foi feito. Nós temos uma situação de corresponsabilidade aqui. Essa que é a grande verdade. Onde, talvez, diante de uma situação nunca antes ocorrida no Estado de Minas Gerais e também em alguns Estados, paraíba, aconteceu um fato semelhante, mas foram pouquíssimos meses. O Rio de Janeiro, que em toda crise não atrasou em nenhum dia os repassos dos municípios, fazia diariamente, exatamente, porque toda hora tinha confisco da União na conta do Estado, você tinha esse procedimento. E hoje, não podemos afastar também do judiciário, nós tivemos várias decisões liminares, revogadas pelo presidente do tribunal, ou seja, a ISO passou muito bem, conseguiu receber vários recursos do ICMS via liminar, o Ideraldo, quase no final, no fechamento das portas, também conseguiu receber alguns recursos, também conseguiu receber parte ali. então, ou seja, apesar de toda essa luta, nós tivemos num segundo momento, já os órgãos já começaram, peraí, nós precisamos resolver a situação, e foi aí que o Tribunal de Justiça, acolhendo o pleito da AMM, nós precisamos resolver esse problema, e como o presidente do Tribunal, Nelson Messias, a desembargadora Mariângela, trabalharam incessantemente na realização desse acordo. E hoje, nós temos um grande problema, nós temos uma situação de dois anos, que não são só os dois anos da gestão anterior, mas também agora de 2019, que atrapalhou todas as finanças, porque aquele recurso que sempre o prefeito prepara o orçamento de IPVA, do início, aqui lá, foi confiscado 50%, que será pago apenas no ano que vem, ou seja, ano que vem nós vamos conseguir equilibrar a gestão. E aí nós temos um problema, e o deputado Rafael Martins foi muito sensível, e falando em sensibilidade, o que que me preocupa na questão de a gente deixar para os órgãos de controle, no caso, principalmente o Tribunal de Contas, apenas a decisão através da sensibilidade, ou mesmo através da Líndipe. Porque hoje nós temos situações, e eu gostaria de dar um exemplo de julgamento de prestações de contas de prefeitos, que é a questão das informações enviadas ao Tribunal de Contas de 2015 e 2016. Resumo, houve uma mudança no sistema do Tribunal de Contas com as empresas que prestam as informações, isso foi falho, deu problema no Estado inteiro. Qual que é a grande questão? Nós temos prefeitos que têm contas rejeitadas, outros prefeitos não. Por quê? Porque fica na questão da sensibilidade. Ou seja, é o mesmo problema, ou seja, há um problema no envio de dados disso daí. Há conselheiros que aceitam essa alegação, outros não. há câmaras que são muito mais difíceis. Ou seja, e é uma coisa, e é muito interessante, falar sobre vício de iniciativa. Não vejo essa anistia que está sendo proposta como um vício de iniciativa. Por quê? Porque não é o primeiro caso de lei estadual que estabelece esse procedimento. E aqui gostaria de lembrar aqui a lei a lei 22.796 que no artigo 46 estabeleceu uma anistia quase que ampla e restrita exatamente aos gestores que foram multados pelo tribunal de contas por não ter feito o envio do relatório. Porque aquele momento era complicado o envio de relatório. O que é que fala o 26? Ficam remitidos os créditos não tributários decorrentes de penalidades aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais aos gestores públicos municipais tendo como amparo a lei complementar 102 de 2008 em razão do não cumprimento da obrigação de envio de relatórios contábeis cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de março de 2017. Porque nesse momento de 2017 a questão parece que foi resolvida. Formalizados ou não inscritos ou não em dívida ativa ajuizadas ou não sua cobrança inclusive suas multas e juros. Ou seja, não é o primeiro caso de possibilidade de anistia apesar das conversas com os conselheiros do Tribunal de Contas todos terem sinalizados que vão ser sensíveis a essa situação há uma preocupação de que lá na frente daqui a alguns anos quando essas contas forem julgadas talvez essa sensibilidade seja esquecida. E se nós não tivermos uma questão positivada através de uma lei isso pode acabar gerando um problema. Também não os precedentes que verifiquei sobre decisões dos tribunais sobre invasão de competência ela se dá muito mais na questão funcional dos órgãos. Aqui o que se está estabelecendo é verificando uma situação de penúria dos municípios ao longo desses dois anos há uma necessidade de regulamentar isso. E aqui eu digo que eu não estou preocupado com Boa Esperança com Nepomuceno em Joatuba Cris Altas não Campos Altos há municípios cujo maior recebimento que esse município tem de créditos por exemplo é o transporte escolar são municípios que sofrem muito esses municípios é que talvez esteja em uma situação pior do que Joatuba é esses municípios que estão sofrendo e que sofreram mais com a falta desses repasses e que tiveram as suas contas ao longo desses dois anos ou seja em frangalhos foram extremamente estrangulados essa manifestação e contribuição que eu gostaria de dar ao debate. Agradeço o Ederson Advincula Siqueira e para encerrar essa primeira rodada de falas da nossa mesa convido Luciano de Araújo Ferraz advogado e professor da UFMG com a palavra então o senhor Luciano uma boa tarde para o senhor. Boa tarde excelentíssimo senhor presidente desta mesa deputado Rafael Martins a quem desde já dirijo os agradecimentos por poder comparecer a esta audiência falando aqui em nome da Universidade Federal de Minas Gerais na condição de convidado juntamente com meu colega Eurico Bittencourt Neto gostaria de saudar a todos os presentes aos meus colegas e a minha colega de mesa e também saudar aos deputados José Reis e Carlos Pimenta dizer deputado Carlos Pimenta que para mim é uma satisfação via esta casa porque como o senhor sabe meu pai foi presidente dessa casa o deputado José Ferraz colega de vossa excelência em legislaturas anteriores e a satisfação é imensa poder retornar agora na condição de professor para debater um tema tão importante quanto este que aqui é tratado os deputados eu costumo dizer que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose esse projeto ele tem vários méritos especialmente no sentido de reconhecer a situação de excepcionalidade vivida pelo estado de Minas Gerais nos últimos tempos haja vista a situação de crise financeira reconhecida formalmente por normas do governo estadual e que refletiu inarredavelmente na realidade dos municípios dos 853 municípios desse estado e é óbvio que aqueles que dirigem os municípios aqueles que lidam com a administração municipal devem claro e isso é legítimo buscar meios para enfrentar as situações de dificuldade que se reconhece estão presentes no caso aqui em debate o que me chama atenção por outro lado é que os meios talvez que o projeto busca enfrentar essa realidade podem não suscitar ou levar ao objetivo desejado e talvez esta oportunidade seja interessante para um aprimoramento das normas do projeto assim considerando possibilidades já previstas no ordenamento jurídico do estado de minas gerais para o enfrentamento de uma situação dessa natureza por que que eu toco nesse assunto senhor presidente em primeiro lugar porque a mim me parece que efetivamente o projeto tem algumas inconstitucionalidades ele tem inconstitucionalidades e mesmo que o legislador estadual venha aprovar o projeto como está essas inconstitucionalidades poderiam haver a ser afastadas pelo tribunal de contas numa eventual apreciação das contas prestadas pelo gestor considerando que dispõe a súmula 347 do Supremo Tribunal Federal que diz que o tribunal de contas tem competência para afastar a aplicabilidade de leis que entenderem inconstitucionais o meu colega Eurico levantou aqui algumas inconstitucionalidades efetivamente do artigo segundo por conta da questão da reserva de iniciativa já decidida pelo Supremo Tribunal Federal em diversas ocasiões inclusive em sede de controle concentrado de constitucionalidade e também a norma do artigo terceiro que da mesma maneira mexe com questões já reguladas por norma federal de modo que poderíamos nós mesmo com o esforço de vossa excelência e a sensibilidade desta assembleia não atingirmos os objetivos que o projeto legitimamente visa a atingir no segundo lugar a mim me parece que não há aqui no projeto em termos de conteúdo uma distinção que é fundamental que é a distinção entre contas de governo e contas de gestão porque o o tribunal de contas em matéria de contas de governo que são aquelas contas prestadas pelos prefeitos na condição de gestores do orçamento o tribunal de contas não julga ele apenas emite o parecer prévio para que o julgamento se dê no âmbito da dos legislativos municipais ao passo que naquelas matérias em que estão envolvidos ordenamentos de despesa de quaisquer administrador inclusive dos chefes do poder executivo aí sim o tribunal de contas julga as contas e nesta nesse tipo de processo ele pode vir aplicar sancionamentos aos prestadores de contas eu faço a distinção porque o projeto o artigo 2º do projeto fala que fica vedada aplicação de sanção jurídica ou administrativa ao prestador só que no processo de parecer prévio ou seja no processo de prestação de contas de gestão o tribunal de contas não aplica sanção o tribunal de contas não julga as contas o tribunal de contas não aplica sanção administrativa logo esse dispositivo não estaria a ser dirigido portanto aos processos que tratariam efetivamente de contas de governo se não para aqueles que tratariam de contas de gestão se a preocupação dos ilustristas dos senhores prefeitos é limites de gasto de pessoal limites de gasto com educação e limites de gastos com saúde que é o que está no artigo segundo do projeto esses limites eles são aferidos nas contas de governo que se submetem ao regime do parecer prévio e não nas contas de gestão as quais se dirigiria no meu modo de ver a impossibilidade de aplicação de sanção prevista no artigo primeiro de modo que é necessário compatibilizar essa realidade com as competências do tribunal de contas notadamente na distinção entre contas de governo e contas de gestão em segundo lugar se a preocupação dos ilustristas dos senhores prefeitos é impedir que o julgamento de contas lhes possa impingir a pecha de ineligibilidade nós precisamos colocar que os prêmios tribunal federal tem entendimento de que essa ineligibilidade só decorreria do julgamento das contas de governo pela câmara municipal logo não estaria aqui também afastada a possibilidade de um legislativo municipal no exercício da sua competência julgadora apreciar contas de maneira diversa do que aqui está impingindo ao prestador a pecha da ineligibilidade e no artigo terceiro do projeto a mim parece também haver uma tecnia necessariamente submetida a uma acomodação legislativa no sentido de impedir que o tribunal de contas exerça sua competência o supremo tribunal federal também tem posicionamento firme no sentido de que qualquer norma local que pretenda inclusive em sede de repercussão geral quer dizer com aplicação em sentido amplo por todas as esferas jurisdicionais no sentido de que uma lei que impeça o tribunal de exercer sua competência é inconstitucional isso foi colocado a propósito do chamado julgamento ficto de contas quando se diz que pelo mero decurso de prazo seria possível aprovar ou reprovar as contas dos prestadores o supremo tribunal federal teve a oportunidade de enfrentar esse também esse tema de modo que penso eu que o artigo primeiro é um bom artigo quando reconhece a situação de excepcionalidade com relação aos descumprimentos mas eu entendo que o artigo segundo e o artigo terceiro do projeto podem não atingir a finalidade e ao mesmo tempo esbarram em obstáculos constitucionais que exigiriam do poder legislativo alguma acomodação a solução presidente não me parece esteja então em estabelecer esses dispositivos mas a solução para o caso me parece estar num novo modelo de controle que o tribunal de contas de minas gerais deixou de praticar mas tem competência para praticar por lei já aprovada por esta casa a lei complementar 120 que é de 2008 que alterou a lei complementar 102 que é a lei orgânica do tribunal de contas do estado neste caso sem nenhum vício de origem porque a lei ou o projeto é originário do próprio tribunal de contas prevendo a figura do chamado termo de ajustamento de gestão o termo de ajustamento de gestão é um instrumento de controle consensual em que reconhecendo-se as excepcionalidades dos casos concretos os órgãos legitimados no caso do tribunal de contas do estado pode estabelecer flexibilizações na interpretação dos postos legais haja vista as situações fáticas vivenciadas possibilitando inclusive períodos para regularização como fez por exemplo a proposta até mesmo do governo do estado de Minas Gerais quando utilizou esse instrumento para apreciar as contas de um governador do estado quando o estado não conseguiu atingir por conta da alteração da lei complementar 147 que regulamentava o artigo 212 da Constituição que trata gastos com saúde exatamente na impossibilidade de um único orçamento se chegar a aplicar uma lei nova possibilitando portanto que essa aplicação se desse de maneira gradual ao longo do tempo esse instrumento senhor presidente ele tem tudo a ver com a lei de introdução às normas do direito brasileiro citada por vossa excelência na justificativa do projeto porque existem dois dispositivos da lei da lindbe hoje a consagrar instrumentos de controle consensual para a solução de problemas concretos como estes dos municípios do estado de minas gerais que efetivamente merecem e aí está o mérito do projeto de vossa excelência no meu modo de ver merecem um tratamento excepcional porque excepcionalidades devem ser tratadas de maneira excepcional isso é uma decorrência do princípio da isonomia que diz que deve-se tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade de modo que os artigos 26 e 27 hoje da lei de introdução às normas do direito brasileiro consagram cláusulas gerais de acordos substitutivos de termos de ajustamento exatamente para acomodar situações que não se revelam exatamente no figurino da legislação por força de situações fáticas que exigem do gestor criatividade que exigem prudência e temperança para enfrentamento das situações concretas de modo que a mim me parece que seria um grande caminho a ser seguido pelo projeto ao invés de adotar data vênia o posicionamento de impedir o exercício de competências pelo tribunal de contas ou de pretender que sanções não possam ser aplicadas em processos que não têm o objetivo pretendido que se pudesse fazer do ponto de vista legislativo um indicativo de que a solução para o caso caminharia exatamente no curso de instrumentos de controle consensual da administração pública em substituição aos modelos ou as formas de controle sancionatório que são as formas típicas que o tribunal de contas atua e que os órgãos de controle no Brasil têm por tradição atuar eu fico até satisfeito de poder vir aqui e discorrer sobre isso porque eu tenho como objeto do meu estudo acadêmico exatamente instrumentos de natureza consensual de controle e a mim me parece que seria uma grande contribuição desta casa que apontasse para os órgãos de controle um instrumento jurídico apto a trazê-los a solução ao invés de impedir no meu modo de ver sem a eficácia pretendida que um órgão governamental do porte da estatura e com a competência constitucional do tribunal de contas pudesse exercitá-la em plenitude de modo que a minha contribuição portanto senhor presidente é de apontar caminhos para a solução isso não impede por exemplo que esse caminho venha para concluir tá professor por favor para concluir pelo avançar da hora não tem problema concluo agora senhor presidente isso não impede inclusive que caminhos possam ser tratados conjuntamente pela associação mineira dos municípios muito obrigado obrigado pela contribuição professor e advogado Luciano de Araújo Ferraz eu passo a palavra agora ao deputado Carlos Pimenta caro presidente deputado Rafael Martins companheiro lá do norte de Minas Zé Reis que presente senhores prefeitos senhores representantes do tribunal de contas advogados eu fiz questão de estar presente aqui nessa discussão do projeto do deputado Rafael Rafael Martins porque eu achei o projeto extremamente interessante oportuno embora eu seja obrigado a concordar em parte com o doutor Luciano Luciano Ferraz com relação a essa questão da constitucionalidade o projeto ele trata especificamente não da falta de ação do governo do estado mas uma maneira de se proteger os gestores que em virtude das dificuldades que estão enfrentando que não são dificuldades criadas pelos municípios mas dificuldades criadas pelo governo do estado e que colocou verdadeiras camisas de força nos prefeitos nos gestores municipais não deixando alternativa para que as prefeituras pudessem ou possam encontrar um caminho do equilíbrio financeiro dos seus municípios eu não sou advogado eu sou médico mas eu entendo Rafael que o que foi aqui dito tem que ser levado em consideração para que o projeto de vossa excelência é imbuído das maiores boas vontades e visa proteger quem realmente está sendo massacrado foram massacrados nos quatro últimos anos e o projeto não corra o risco de ser um projeto inocuo sem uma aplicação e muito fácil de ser combatido juridicamente em qualquer tribunão eu acho que essa preocupação tem que existir a ação de vossa excelência ela ela partiu de vossa excelência com a maior boa vontade e o primeiro passo efetivamente está dando no mandato passado nós fomos esfolado vivos pelo então governador Fernando Pimentel com as suas truculências administrativas e absoluta falta de respeito para com os gestores municipais eu presidi a comissão de saúde e compunho uma bancada de apenas 17 deputados uma bancada de oposição é que muitas vezes nós tivemos que enfrentar o governador no tribunal pagando às vezes advogados renomados para podendo defender o estado de Minas Gerais lá no Supremo Tribunal Federal e vocês não queiram imaginar e não queiram pelo menos sentir o que nós passamos aqui nesse governo o governo aprovou tudo que tinha que aprovar o governo meteu literalmente as mãos nos depósitos judiciais contra a vontade dessa casa lutamos e aí eu ouço discordar do Ederson quando ele fala que tentou em todas as instâncias parcerias e que essa casa pouco fez não é dessa forma que as coisas aconteceram nós tivemos que lutar bravamente e mesmo no processo de minoria absoluta nós tivemos que lutar muito mas muito mesmo recorremos também a todas as instâncias fomos no ministério público conversamos com o procurador geral do ministério público mostrando para ele o que estava acontecendo reconheciam e em nome dos apertos financeiros fizeram vista grossa de toda de toda a truculência que aconteceu no estado durante quatro anos fomos ao tribunal de contas do estado tivemos lá com o terrão como presidente e pedimos imploramos que o tribunal de contas pudesse tomar uma posição a mesma posição que o tribunal de contas está acostumado a tomar em relação aos prefeitos na verdade ocorreu dois pesos e duas medidas porque eu não conheço nenhum prefeito que não tenha aplicado o que é devido constitucionalmente na educação e na saúde que não foi punido por isso e o governador do estado ele passou por cima disso tudo e para culminar haja visto o que aconteceu há duas semanas atrás com o julgamento das contas do governador que na área da saúde não aplicou Rafael nem 50% que deveria aplicar e fizeram aquela maquiagem contábil empenhavam mais de 50% doutor e ia se apagar na área da saúde e sem querer ouvir ninguém na maior prepotência que eu já vi em toda a minha vida deixar os municípios aí com piros nas mãos e na situação de extrema calamidade do que estão vivendo se qualquer prefeito qualquer um dos senhores se a senhora fizer isso pode ter certeza que vocês caem imediatamente no balaio da ficha suja e ficarão inelegíveis e se não forem colocados outros adjetivos de que vocês torraram o dinheiro dos municípios e na verdade poucas pessoas sabem o que é que está passando a senhora é prefeita de Nepomuceno pode ter certeza de que o estado deve a senhora só na área da saúde mais de 7 milhões de reais e aí o que fazer então nós não ficamos de braço cruzado não nós disponibilizamos fizemos audiências públicas brigamos entramos na justiça contra o governo por todas as incongruências incoerências do governo do PT do senhor Fernando Pimentel que passou por cima de todo mundo tratorou todo mundo e mais de estranho possível que a justiça não pega esse homem elementos tem hoje para qualquer delação aliás tiveram delações uma atrás da outra dos companheirados dele durante as campanhas estão em tudo quanto é ação da polícia federal e não sei o que e a ação passa por cima de tudo ou o santo dele é forte ou então há uma 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 situação de de que muitas autoridades fizeram cabisbaixo ficaram genuflex diante de tudo isso e então ele está isso surfando por cima de tudo e por cima de todos então queria só dizer Rafael que o projeto vai ter o nosso absoluto e total apoio eu escutei muito aí as palavras aí do Luciano Ferraz aliás me faz lembrar aí a altivez do seu pai quando era deputado era um homem cabra arrumado não baixava a cabeça não e essa casa aí nos últimos quatro anos precisou de muitos de Zé Ferraz aqui para que a gente pudesse punir esses irresponsáveis fora da lei ladrões que arrebentaram com o estado de Minas Gerais deixando a situação da forma que está eu tenho pena hoje dos prefeitos eu não sei como é que os prefeitos vão enfrentar as eleições do ano que vem porque não é possível muita coisa para receber o que é de direitos vocês não estão pedindo dinheiro novo não é o que a Constituição fala a Constituição fala que 50% do IPVA pertence ao município e o Pimentel e a sua turma entendeu que não meteu a mão no dinheiro dos municípios o transporte escolar eu venho de uma região doutores que é lá do norte de Minas de Montes Claros em que os prefeitos penaram para poder fazer o transporte escolar e ficaram seis meses o SAMU que faz hoje o atendimento de urgência e emergência o seu Pimentel deixou seis meses sem pagar o SAMU a União cumprindo rigorosamente os municípios investindo os 15% que é obrigado a investir e investe mais 10% e ninguém falava e ninguém conseguia obrigar não tinha lei para obrigar esse pessoal e nós esperneamos esbravejamos denunciamos tivemos que entrar com várias ações para evitar que o senhor Pimentel nomeasse a esposa dele como secretária de desenvolvimento social para evitar que viesse para casa o julgamento das contas dele naquele momento crítico que nós passamos e conseguiram reverter um quadro lá no Tribunal Superior Eleitoral que estava de 8 a 0 contra o homem e depois vieram oito votos favoráveis com o voto de desempate do presidente e está aí então nós lutamos não foi pouco não pedimos aí a maioria dos conselheiros do Tribunal de Contas que eram ex-deputados muitos deles foram para lá com o meu voto e eu me senti envergonhado quando eles aprovam as contas do governador com ressalvas sabendo que o homem é fora da lei que o homem deixou os 853 municípios nessa situação de penúria em que estava eu vou torcer muito pelo seu projeto obrigado você está fazendo a sua parte é aquela questão nem sempre a caneta do parlamentar do legislador ela tem força suficiente para poder barrar irregularidades monstruosidades como nós tivemos esse tempo todo eu esperava que o Tribunal de Contas pudesse ter força pudesse ter coragem e não tiveram com raras exceções e não tiveram e as contas do homem foram aprovadas com ressalvo aliás a decisão do Tribunal de Contas chega ao cúmulo de ser revogada depois de muito estudo por uma Câmara Municipal que muitas vezes é dominada pelos gestores se o prefeito tem maioria quem é prefeito que tem maioria que vai deixar as contas ser reprovadas eu já vi contas do Tribunal de Contas que o prefeito tem aprovação no Tribunal de Contas ser rejeitado nas Câmaras Municipais por questões meramente políticas infelizmente mas não desanimei não eu espero que um dia a justiça possa ser feita e que prefeitos igual o senhor que foi eleito aí pegam um município como 50 aliás sabe qual o índice de de aplicação dos recursos do Estado com folha de pagamento 70% 70% e aí como é que faz tem prefeitos que pelo fato de ter caído as receitas porque não receberam do Estado aumentou o índice de aplicação com funcionários e o BDMG está cobrando agora não está repassando as parcelas de convênios que há um ano atrás estava dentro do limite da lei de responsabilidade então é desse jeito quem paga o pato sempre é o prefeito são as prefeituras a corda sempre rompe por cima dos prefeitos porque é que não romper por cima desse governador fora da lei que nós tivemos aí o governador Zema pelo menos já começou agora a entender o grau de responsabilidade que eu tenho com os municípios e vai ter que pagar direitinho porque senão nós vamos cair na pele dele também aqui na Assembleia não vão passar a mão na cabeça de ninguém não eu desejo os senhores boa sorte nas próximas eleições e que Deus os ajude que nós nós da Assembleia vamos fazer a nossa parte sim senhor muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Pimenta acrescentando no nosso debate e é isso mesmo a nossa intenção é exatamente essa por isso que nós abrimos para uma audiência pública para a gente debater o projeto de lei nós não podemos ter a pretensão de sermos o dono da razão e nem de queremos resolver o problema do Estado sozinho é importante da participação de todos lamento nós tenhamos uma reunião tão esvaziada de deputados deveríamos ter mais colegas aqui participando conosco interessados nesse debate também mais prefeitos mas enfim nós estamos aqui para conduzir esse processo e entendo que iremos conduzir para preservar e garantir a força dos nossos municípios em Minas Gerais que são muitos municípios e como o Ederson advogado Ederson disse muito bem são municípios que sofrem demais municípios bem pequenos e que realmente foram garfados numa linguagem bem popular e bem chula foram garfados pelo governo anterior e agora precisam se explicar eu vou encaminhar a palavra para o deputado Zé Reis representando o norte de Minas competente deputado Zé Reis que também irá continuar na condução desta audiência pública vou ter que me ausentar por uma excepcionalidade também mas com a competência de sempre o deputado Zé Reis irá conduzir depois abrirá para a participação dos nossos convidados e abertura do debate entre os participantes desta tarde muito obrigado uma boa tarde a todos com a palavra o deputado Zé Reis muito obrigado deputado Rafael Martins a quem parabenizo pela iniciativa do projeto de lei 443 que é uma iniciativa ímpar quero aqui cumprimentar o Rideraldo na pessoa dele todos os convidados da quem contribuiu brilhantemente para o enriquecimento desse projeto cumprimentar o deputado Carlos Pimenta que é presidente da comissão de saúde eu que sou lá da comissão de constituição e justiça não poderia deixar de participar de um momento tão importante na casa tão importante na assembleia legislativa para buscarmos caminhos caminhos criados pelo poder maior problemas criados pelo poder maior problemas criados desde o governo federal lá quando da mudança do Fundeb do Fundef para o Fundeb que especialmente na área mineira da Sudene deixou de repassar 80 reais por aluno per capita até do novo modelo do Fundeb que muitos municípios da sua do seu desconto de 20% recebe no retorno muito menos do que foi descontado então é um cipoal de legislação e um aparato burocrático que o velho ditado sempre acontece a corda só quebra do lado mais fraco ou seja ao longo da história temos visto prefeitos e mais prefeitas sendo muitas vezes sendo compelidos de um crime que não cometeu e não diferente nos últimos anos tem municípios que temos mais de 30 40% de seus recursos retidos ou seja mais de 40% de toda a sua previsão orçamentária anual está retida no cofre do Estado e que é pior com a previsão de receber o ano que vem que muito pouco provável vai receber significa dizer que teremos gestores bons prefeitos homens íntegros mulheres íntegras que cometerão uma dezena de crimes sem sequer ter feito nada para que aquilo chegasse onde chegou mas agora é buscarmos uma solução buscarmos um meio buscarmos um intermeio um entendimento para que nós não possamos coadunar com o desmando com o desmazelo com o dinheiro público mas também que possamos também fazer o entendimento da legislação para que possamos ter um novo momento evitando que pessoas inocentes sejam punidas então aqui é um momento oportuno reintero mais uma vez a contribuição de cada participante de cada orador que falou nesse momento e com o nosso presidente teve que se ausentar assumo nesse momento a presidência passando a palavra a doutora Érica Portela advogada que fará inscrita como oradora e por fim retornarei também os encaminhamentos finais dos participantes aqui presentes doutora assim doutora Érica sinta-se a vontade de adentrar o nosso recinto Boa tarde a todos que responsabilidade fazer escrita como cidadã e fazer compor na mesa eu quero cumprimentar o presidente que eu cumprimento todos os deputados os colegas advogados os prefeitos eu fiquei muito satisfeita e assino referendo a fala do professor Luciano que eu achei que ele foi muito feliz colocou tanto a questão jurídica como uma solução viável a ser alcançada eu peço licença para falar aqui não como advogada eu falo aqui como cidadã como aquela parte realmente mais fraca aquela que paga a conta aquela que paga a conta pela inércia do prefeito do governador do vereador do deputado do presidente aquele que realmente paga a conta de tudo falar rasgar a lei de responsabilidade fiscal é muito fácil porque o cidadão tem o amparo dessa lei para fazer o mínimo possível aquilo que a Constituição lhe garante que é ser fiscalizador nós só temos amparo dessa lei quando a gente fragiliza essa lei qual sorte vai ficar o cidadão aqui é fácil mudar a Assembleia ver a situação dos prefeitos e de uma forma geral falar ao Tribunal de Contas não pode ser penalizado mas será que os prefeitos estão fazendo dever de casa todo mundo que tem conta a primeira coisa que tem que fazer é se ajustar naquilo que ela tem normalmente nós vemos que os prefeitos fazem o contrário nós vemos cada vez mais prefeitos contratando aumentando a folha de pagamento os cargos comissionados aumentando ao invés de diminuir os contratos os terceirizados vão aumentando ao invés de olhar o que realmente é necessário para o município olhar o que é prioridade então é muito fácil chegar e falar não nós não vamos penalizar os prefeitos porque o Estado deixou de repassar mas nós famílias vamos imaginar nossas famílias quando a nossa renda não dá não dá para poder suprir a necessidade de nossas famílias nós buscamos um meio nós não temos uma assembleia nós não temos um deputado para poder mudar a lei e falar a partir daqui você não vai ser penalizado porque o seu dinheiro não dá para pagar nós pagadores de impostos ninguém vai chegar e vai falar a partir de agora vai ter uma excepcionalidade você não vai ser penalizado você não vai perder sua casa você não vai ter que pagar seus impostos porque você não teve perder o emprego porque o seu patrão não te pagou nós precisamos olhar a realidade que nós vivemos hoje nós vivemos uma crise no país que infelizmente o poder público não segue não faz o dever de casa eu estou falando aqui eu não estou falando por todos os municípios eu falo por aquele que eu conheço eu faço parte de um grupo que é formado nós estamos formando um observatório na cidade de Patinga nós estamos acompanhando para e passo as contas nós estamos as ações do prefeito aquilo que é falado a dívida que tem nós queríamos saber a realidade porque quem paga as contas são os municípios são os munícipes desculpa e esse é o lado mais fraco esse sim é o lado mais fraco e muitas vezes ele não é ouvido ele não é ouvido pelo prefeito a quando ele vai fazer um empréstimo em nome de uma cidade falando usando o que ao estado não me pagou quando ele vem nessa assembleia e fala nós estamos em estado de calamidade financeira e isso não é um fato que aconteceu nesse período só isso sempre todo ano toda época de eleição nós vemos que os municípios estão em crise é excepcional a falta de repasse sim é excepcional sim nós sabemos que aconteceu isso nós sabemos dessa truculência que foi o estado mas tinha meios de poder reaver isso e afinal de contas nós temos uma constituição né ela tem que ser aplicada essa constituição então o que nós o que eu estou pedindo em nome dos cidadãos não como advogada é que olha o que realmente está aprovando é que veja aonde que vai ficar essa conta se é possível liberar da forma que essa lei está liberando as ações dos prefeitos porque na hora que aprovar deputados tudo vai ser a resposta vai ser a crise do estado agora fazer uma lei dessa antes ou se não exigir sem exigir que os municípios façam dever de casa realmente me perdoe uma aberração falar que o tribunal de contas não pode cumprir o papel dele é um absurdo o ministério público fica inerte sobre isso também é um absurdo nós não podemos aceitar de forma alguma como cidadão eu não aceito isso e tenho certeza que muitos colegas também não aceitarão nós queremos um tribunal um ministério público atuante um tribunal de contas atuante uma assembleia atuante um tribunal de justiça atuante porque nós pagamos por tudo isso é um serviço que é prestado a nós e é isso que nós estamos querendo que vocês observem essa situação e eu estou aqui não falando que tenha que fechar os olhos na situação dos municípios eu estou falando que atente pela situação dos cidadãos obrigado muito obrigado doutora Érica Portela pelas contribuições e como estamos nos finalmentes da nossa audiência vamos as considerações finais e deixo aberto aos nossos convidados prefeito Antônio Paulo Paulo por favor eu só quero deixar claro foi dito aqui amplamente discutido por todos que não é o que a advogada mas cidadã reclamando que realmente todos aqui foram claros que tem que ter observância o Deraldo falou aí eu disse o nosso município está apesar dos pesares graças a Deus graças ao nosso esforço e da nossa assessoria está cumprindo mas a gente está pedindo igual o senhor mesmo disse aí deputado que agora preside até as regiões os municípios foi dito aqui que o simples transporte escolar é fundamental para a sua administração então hora nenhuma ninguém os prefeitos a prefeita aqui os advogados os professores e a intenção do deputado que é autor da lei quis dar uma liberação total isso aí é longe disso todos nós sabemos e ponderamos aqui que é fazer uma observação dentro uma coisa cuidadosa não é assim uma liberação geral e restrita total não então eu quero levar em análise e ser observa como ela falou criou um observatório lá isso é fundamental importante eu parabenizo a atitude deles mas agora a gente não pode tomar um município por exemplo então tem que ver a questão global e tanto a intenção do autor da lei o deputado Rafael como os demais deputados todos que falaram aqui ninguém quis ninguém está entendendo que vai ser uma liberação ampla e restrita só isso muito obrigado muito obrigado prefeito Paulo Almeida e sinta-se à vontade os demais convidados que queiras fazer as suas considerações finais por gentileza resposta para a colega ali advogada o Ederson fez uma comparação olha quando o patrão deixa de pagar nosso salário a gente tem que se virar e realmente se o Estado como não cumpre os 6 bilhões da educação que deixa de repassar realmente os municípios estão se virando com isso só que no caso do confisco dos recursos de Fundeb ICMS IPVA o recurso não é do Estado é do município então fazendo a comparação seria como se além do patrão não te pagasse ele ainda fosse lá e tomasse sua comida e falava se vira para comer essa que seria mais ou menos a comparação porque o recurso é do município não é do Estado o Estado se apropriou do recurso do município então acho que tem que explicar um pouco isso que realmente as vezes a população tem essa dificuldade para poder entender essas questões ou seja o município não está requerendo não brigou por uma questão que é o recurso do Estado não é o recurso dele que o Estado se apropriou é a comida da geladeira que o Estado se apropriou e deputado apenas a questão quando eu fiz a crítica da questão da Assembleia nós tivemos assim como o senhor deputados que foram verdadeiros guerreiros e abraçaram os prefeitos nessa luta isso daí é louvável e ainda bem que nós temos deputados da grandeza do senhor mas nós tivemos situações lastimáveis aqui na Assembleia onde os prefeitos foram impedidos de entrar aqui exatamente numa reivindicação eu acho que tanto essas questões que aconteceram nesta casa assim como a própria confisco do Estado acho que é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar mas é fácil isso nunca mais pode acontecer assim como as falas que ocorreram em todos os órgãos da administração eu acho que isso aqui é uma página virada nós temos que virar essa página mas jamais esquecer desses momentos muito obrigado doutor o Rederson advíncula com a palavra o doutor Daniel Carvalho Guimarães deputado Zé Reis eu pedi a palavra porque eu vou ter que me ausentar em razão de um outro compromisso fazer algumas considerações finais em primeiro lugar eu louvo a iniciativa da AMM a iniciativa a garra na defesa dos dos interesses municipais e saibam que o Ministério Público de Contas é parceiro de vocês na verdade em relação a alguns problemas do governo anterior da gestão Fernando Pimentel o MPC sempre denunciou essas questões o deputado deputado Carlos Pimentel falou das aprovações de contas pelo Tribunal de Contas mas quando fui procurador-geral deputado sempre pedi a rejeição das contas porque havia sim condutas irregulares na gestão passada em todos os seus anos 2015 2016 recentemente 2017 e vamos agora verificar de 2018 eu reconheço doutor e que foram sempre essa posição coerente do Ministério Público de Contas agradeço a vossa excelência o reconhecimento e sempre denunciamos isso e não só nesse tipo de processo em outros também recentemente ingressei com uma representação no Tribunal de Contas que é o locus adequado para a nossa atuação em relação à falta de repasses de investimento na saúde pública do Estado de Minas Gerais a falta de medicamentos de pagamento de fornecedores de forma generalizada e que o governo atual está tentando em parceria com o Ministério Público do Estado conosco e com a Secretaria de Saúde mais todos os envolvidos os hospitais as unidades públicas tentar solucionar esse problema porque chegou a um ponto em que nem a ordem judicial é cumprida mais para fornecer medicamento porque os laboratórios não fornecem o Estado resolve comprar sem a licitação porque é urgente mas ninguém quer fornecer porque o Estado não pagava então chegamos a esse ponto na gestão anterior por fim eu queria o Dr. Luciano Ferraz não está aqui mas ele fez algumas considerações importantes sobre o projeto de lei e a solução trazida por ele do TAG Termo de Ajustamento de Gestão perante o Tribunal de Contas eu acho viável e só discordando um pouquinho dos colegas advogados eu creio que o intuito da lei baseada na Lindeby é de analisar os casos de acordo com as suas circunstâncias concretas é claro que o fato em si é notório da ausência de repasse mas devemos analisar o impacto disso dentro das gestões dos prefeitos é claro que talvez na maior parte dos casos isso vai gerar praticamente uma inegibilidade conduta diversa do gestor público mas é necessário que essas contas sejam analisadas ainda que por um TAG e aprovadas ao final com algum comprometimento futuro de alguma condição mas de forma individualizada por isso que não nos parece adequado o texto do projeto de lei quando simplesmente impede o Tribunal de Contas de fazer essa análise porque eventualmente pode haver casos em que houve um problema adicional nas contas do governo como a doutora advogada acabou de mencionar e eu já vi alguns casos de 2016 que não envolvem repasses para a saúde e tudo mais no mais presidente gostaria de agradecer imensamente o convite de participar dessa audiência pública com convidados tão seletos e dizer que o MPC está sempre à disposição dessa casa para trazer os esclarecimentos que puder contribuir para a melhoria tanto dos trabalhos da Assembleia quanto da gestão pública do Estado de Minas Gerais muito obrigado nós que agradecemos o doutor Daniel Carvalho Guimarães ele que é procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nesta ocasião representando o procurador geral Eike Andrade leve o nosso abraço e o nosso agradecimento sinta-se inteiramente à vontade da sua retirada aos demais para efeito de considerações finais senhor presidente mais uma vez sem contradizer a cidadã Érica e a advogada eu sei que em todos os setores da sociedade existem boas pessoas e más pessoas pessoas de boa fé e pessoas de má fé o cidadão como ela falou que eles têm um grupo já participando das decisões do município dela não faz mais que o direito e o dever dele então nós temos hoje as câmaras municipais que são os representantes legais da sociedade civil organizada e que ela tem que ajudar a cobrar e todos tem que ajudar a cobrar porque a gente sabe que todos os setores existem boas pessoas e pessoas ruins bons padres padres ruins bons pastores pastores ruins bons advogados maus advogados bons prefeitos e maus prefeitos mas uma coisa a gente tem que ressaltar participo hoje da administração pública como prefeito e vejo hoje no grupo de 853 prefeitos que hoje administram suas cidades na grande parte deles pessoas de boa fé estava comentando agora há pouco o doutor Daniel antes da fala dela pessoas de boa fé pessoas imbuídas do espírito público preocupada com seus cidadãos mas sempre vai existir alguma exceção mas como a lei tem que ser para todos e não para exceções nós temos que passar essa lei era para todos deixo aqui o nosso agradecimento em nome do presidente Juvan da AMM e em nome da AMM como um todo por essa causa municipalista e a sensibilidade do deputado repórter Rafael Martins por colocar nesta grande casa esse projeto de lei muito obrigado boa tarde nós que agradecemos prefeito ideal oraldo a tal oportunidade de agradecer a presença do prefeito Wendel lá de juramento das barrancas do norte de Minas e na oportunidade de passar a palavra para o nosso doutor Pedro Henrique senhor presidente também só a título de considerações finais em nome do tribunal de contas eu agradeço mais uma vez o convite feito ao chefe de gabinete da presidência doutor Carlos Pavan e também complementando e endossando a fala do professor Luciano Ferraz e do procurador do procurador do ministério público de contas doutor Daniel de fato existem questões a serem analisadas nesse projeto tenho certeza que a comissão de condição e justiça assim o fará nessa análise e finalmente apenas esclarecendo um ponto ressaltado pelo doutor Wellerson que diz respeito a possível falha no sistema de envio de contas do tribunal SICOM creio que já seja do seu conhecimento mas o SICOM ele é um sistema construído de forma incremental de modo que o não envio ou a modificação de um mês de um envio de informações referentes ao mês acaba prejudicando os meses posteriores obviamente que em troca de gestões pode haver sim esse conflito de informações mas o tribunal esteve atento a isso durante todo o tempo no âmbito da presidência nos anos há dois anos nós recebemos diversos prefeitos para esclarecer quanto a forma quanto ao modo de atuar para fazer as prestações de contas substitutivas e finalmente no que diz respeito a sensibilidade dos conselheiros quando a apreciação das contas de gestão e de governo de fato essa sensibilidade a partir da entrada em vigor da lei 13.655 deixou de ter um caráter subjetivo ela passou a ter um caráter objetivo na medida em que o tribunal de contas ficou obrigado a levar em consideração as situações referentes ao caso concreto as situações fáticas vividas por cada um dos gestores e se ainda assim persistir algum conflito entre decisões do tribunal de contas no que diz respeito a mesma situação fática a própria parte pode suscitar o incidente de uniformização de jurisprudência no nome do tribunal pleno e no que diz respeito ao artigo 46 também citado pelo senhor a gente reconhece o tribunal de contas já vem lidando com alguns casos a esse respeito só que gostaria também de ressaltar quanto a esse ponto que existe um incidente de inconstitucionalidade em face dessa lei tramitando no tribunal de contas não há decisão ainda mas de fato existe um incidente tramitando questionando justamente esse ponto no mais senhor presidente eu agradeço muito mais uma vez o convite feito ao tribunal de contas nós estamos à disposição para quaisquer outras oportunidades aqui no âmbito da Assembleia Legislativa muito obrigado nós que agradecemos Pedro Henrique neste ato representando o tribunal de contas dos estados de Minas Gerais por fim passo a palavra ao professor Eurico Bintecor muito obrigado senhor presidente eu gostaria apenas de reiterar o agradecimento feito a essa casa pelo convite me parece que nós tínhamos que nós tínhamos uma discussão importante rica vários pontos de vista colocados não só por interessados direto representantes da sociedade dos órgãos de controle e me parece que esse é um caminho mais adequado para a construção de soluções para um caso que me parece tão relevante e reitero as posições anteriormente colocadas se tem algo que é comum a todas as leis é a possibilidade mais de um entendimento sobre elas porque elas são feitas com palavras palavras dependem de interpretação e é possível ter mais de uma interpretação possível agora o que eu gostaria de reiterar como foi feito pelo Luciano pelo doutor Daniel é que num caso de tamanho e magnitude talvez uma das coisas um dos aspectos mais relevantes é a da segurança da solução e se é uma solução que pode gerar muitas discussões futuras sobre a sua viabilidade me parece que talvez tenhamos que aperfeiçoar essa solução o Estado de Minas Gerais já assistiu recentemente soluções que foram feitas por meio de leis de constitucionalidade discutível no passado que se arrastaram ao longo do tempo depois de décadas declaradas inconstitucionais no campo por exemplo dos servidores públicos da chamada casa da função pública e que depois geram consequências tão danosas como aquelas que essa lei procurou sanar então me parece que essa discussão é importante para que a solução que ao final se encontre preserve essa segurança jurídica e aí pessoalmente reitero a minha posição de que a solução mais adequada seria encontrada no âmbito do próprio tribunal de contas ou por meio de um termo de ajustamento de gestão ou de um instrumento similar que em princípio pode até ser geral desde que ele estabeleça critérios e os municípios que cumpram aqueles critérios estariam automaticamente abarcados por essa solução mas muito obrigado pelo convite mais uma vez e continuo à disposição para qualquer futura participação muito obrigado professor Eurico e a todos aqui presentes que muito contribuiu pela oitava reunião extraordinária da comissão de administração pública que da mesma forma cumprindo as suas formalidades determindo a inscrição nos anais dessa casa e que esse conteúdo também nos servirá lá para a comissão de constituição e justiça agradeço imensamente o deputado Carlos Pimenta por dispor de seu tempo daqui presente para a construção desse novo arranjo determino o encerramento dessa comissão de hoje reiterando o agradecimento da presença de cada um de vocês muito obrigado e dou por encerrado essa comissão